Olá a todos vamos começar mais um vídeo aqui vamos falar sobre essa repescagem como anda a enquete vou falar para vocês agora e eu peço a vocês que se inscrevam no canal deem like ativem o Sininho das notificações e vamos aqui a parcial dessa enquete vamos saber qual dupla ela deve entrar novamente no BBB Paula tem 0,70 por cento Marília 1,24 Gustavo 2,05 Gabriel 3,30 Tina 3,59 Fred Nicásio 18,59 Christian 22,74 Kei Alves 23,82 Larissa 23,93 então os mais votados são Larissa Kei Christian e Fred Nicásio e desde já eu pergunto a vocês quem vocês querem que tenha uma segunda chance